O que é o Goku? Essa careca brilhando no cabeção Se eu juntar sete Saíria um genclão Não é você O famoso lutador Mas olha esse cabelo Convenhamos que eu vou Não tô pra brincadeira Pois vem pra ficar E na batalha de rimar Não adianta se esquivar Eu sei que não é forte E já tens o holofote Mas cuidado com esse ego Que aqui eu não tolero Calma aí Eu me lembrei de você Não é aquele cara que sempre vacila Por ingenuidade E o Kamehameha Que você vai atirar Mira bem na cabeça Porque eu vou me depilar O Kamehameha 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 E aí